Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta e hoje nós vamos começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo e dê o seu like. É muito importante para mim. Olha, nesse vídeo vamos contar uma história do marido tenta testar o amor de sua esposa e acaba em lágrimas. Vamos lá. Já muito tempo atrás, o homem estava chateado e aborrecido, achando que a sua esposa andava meio distante, um tanto quanto indiferente. Foi então que ele teve uma ideia e ele queria saber como a sua esposa iria reagir se soubesse que ele tinha ido embora de casa. Decidiu então escrever uma carta para ela, dizendo que estava cansado da vida de casado e que precisava era de um pouco de liberdade. Por isso, havia decidido sair da sua casa. Ele sabia que aquela ideia poderia ser algo infantil, mas é que ele precisava saber realmente, de fato, qual seria a reação da sua esposa. Além disso, seria apenas uma brincadeira. Não é verdade? Depois de escrever a carta, ele a colocou em cima da mesa do quarto e então ele se enfiou e deitou-se debaixo da cama e ficou ali escondidinho até que a sua esposa chegasse. Ele escrevia que ela fosse ficar indignada, chateada, aborrecida, revoltada quando então a esposa chegou e viu a carta ali em cima da escrivaninha e começou a ler. Depois de alguns segundos, em silêncio, ela pegou a caneta e começou a escrever algo na carta. E o seu marido, debaixo da cama, vendo tudo. Então ele começou, ela começou, no caso, a trocar de roupa. Enquanto se trocava, assoviava, cantarolava e até dançava. Olha, como é que pode uma coisa dessa? Em vez de triste, chateada e aborrecida, ela parecia estar super feliz. Muito, mas muito, muito feliz. O pobre marido, ali, debaixo da cama, ele está chocado com a reação da esposa e as coisas se foram piorando. A mulher pegou o celular e ligou para alguém e o marido. Ali embaixo da cama, atento a tudo, olhando tudo, prestando atenção em tudo. Oi, querido. Querido? Disse a esposa ao telefone. Estou me trocando. Agora, já, já, estaremos juntos. E olha, você não vai acreditar. Aquele bobalhão do meu marido finalmente se deu conta que eu não queria mais nada com ele. E ele foi embora. Agora estamos livres, livres, livres para curtir a vida e aproveitar como merecemos. Até mais, meu amor. Então, ela foi, desligou e saiu. Assim que o homem ouviu a esposa abrir e fechar a porta, de frente de casa, ele foi se arrastando e se arrastando até sair de baixo da cama, em lágrimas, mal acreditando no que tinha acontecido. Ele pegou a carta e começou a ler o que a mulher dele escreveu, né? Meu Deus do céu. Todo choroso e começou a ler a carta. Eu pude ver, meu esposo, meu marido, os seus pés debaixo da cama. Seu bobo, fui no mercado e já volto. E o que você achou desse vídeo? Gostou? Compartilha. Até o próximo.